Estamos de volta com a Contece Regional para falar de vestibular. Termina hoje o período de inscrições para as FATECs, as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, para o primeiro semestre de 2012. E sobre isso eu converso com a coordenadora do vestibular, a Luciana de Abreu Aquino. Muito bom dia, Luciana. Obrigada pela presença. Bom dia. Só para a gente ter uma ideia, quantas pessoas já se inscreveram até agora? Olha, nós estamos na média de 1.700 inscritos já. E mais de 2.000 que ainda não pagaram. Olha só, lembrando que foi mais de um mês, né? Esse período de inscrição durou mais de um mês. Mais de um mês. Perfeito. Na região, há quantas FATECs? Além de São José, existem unidades em outras cidades também? Sim. Aqui na nossa região nós temos seis FATECs, que vai de Cruzeiro a Jacareí, oferecendo um total de 960 vagas só na nossa região. Perfeito. Falando exclusivamente de São José, Luciana, são quantas vagas? Em São José dos Campos, para esse semestre, são oferecidas 360 vagas. 360 vagas e em que cursos? Nós temos os cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores, logística, manufatura aeronáutica, manutenção de aeronaves, automação aeronáutica e estruturas leves. Lembrando que tudo isso também está no site. Agora, a informação mais importante, até que horas dessa terça-feira a inscrição pode ser feita? Somente até as 15 horas. Até as 3 horas da tarde de hoje. Também não tem desculpa, né? Como eu disse, mais de um mês esse período de inscrição durou. Agora, como se inscrever? Qual é o site? O site é o vestibularfatec.com.br. O candidato entra no site, preenche uma ficha de inscrição, imprime o boleto bancário e corre para a agência para pagar ainda hoje. Pagar ainda hoje, portanto, até as 4 horas da tarde, horário dos bancos. Quando acontece o exame, a prova do vestibular? A prova acontece no dia 4 de dezembro, às 13 horas. 4 de dezembro, é importante também que o aluno consulte antes o local da prova, não é? Exatamente. O candidato, normalmente, ele recebe na sua residência, na semana da prova, o local onde ele vai fazer. E também ele tem a opção de consultar no próprio site do vestibular. Perfeito. Já há uma data prevista de quando vai ser divulgado o resultado? Tem sim. Tem sim a data. Provavelmente, início de janeiro, já deve estar saindo, finalzinho de dezembro. Apenas uma chamada? São quantas chamadas? São duas chamadas e, se houver necessidade, há uma terceira chamada. Perfeito. Existe a possibilidade de abertura de novas turmas? Período manhã, noturno? Tem sido feito estudos da FATEC com as empresas da região e existe premissa de novos cursos, sim, porque o semestre é que vem. Ainda não está definido qual o curso será, mas está em estudo. Perfeito. Lembrando, mais uma vez, a importância da antecedência até mesmo para se inscrever. Fica a dica para o próximo ano, não é, Luciana? Porque hoje a pessoa pode até encontrar algum tipo de problema com a internet, se deixar para a última hora, se deixar lá perto das três da tarde, não é? Exatamente. Quanto antes se antecipar para a inscrição, menos problemas vai encontrar. Com certeza. Repete para a gente o site, então. Lá tem todas as informações para quem vai fazer a inscrição do vestibular. Exatamente. É o vestibularfatec.com.br. Perfeito. Até hoje, às três horas da tarde, período de inscrição. Luciana, muito obrigada pela presença. Sempre um prazer tê-la aqui. Igualmente. Obrigada. E a gente volta com você, Márcio. Ok, 7h47. A Câmara de São Sebastião vai investigar a conduta do vereador Maurício Bardusco. Uma ex-assessora dele acusa o parlamentar de assédio moral e também sexual. Se comprovada a denúncia, o vereador pode perder o mandato. Essa mulher, que não quis se identificar, trabalhou por um ano como assessora do vereador Maurício Bardusco Silva. Hoje, ela diz que toma antidepressivos por causa das ofensas que teria sofrido do ex-patrão. Estava sentada, fazendo meu serviço normal. Ele entrou, estava com uma bolsinha preta, onde ele coloca para fazer os pagamentos, acho que do comércio dele. Tirou o cheque, entendeu? Olhou para a minha cara e pegou e fez assim. Tá bom para você? E balançou o cheque. Todos viram. Para mim, ele quis dizer que eu sou uma prostituta. As agressões verbais e o assédio sexual foram registrados na Delegacia da Mulher de São Sebastião. Maurício Bardusco é dono desse supermercado no bairro Canto do Mar. A assessora conta ainda que foi obrigada a trabalhar no comércio, enquanto deveria estar cumprindo o expediente no gabinete do vereador. Foi no dia que ele trocou a bandeira do mercado, um dia antes que intimou todo mundo em horário de expediente. A gente fechou o gabinete, foi todo mundo trabalhar no dia de inauguração do mercado. O marido da funcionária encorajou a mulher a fazer as denúncias e ficou indignado com o comportamento do vereador. Como que pode alguém com 50 e poucos anos nas costas se pôr um papel desse? Nós fomos até o supermercado procurar pelo vereador. No local, um funcionário falou por telefone com Maurício Bardusco, que pediu para a nossa reportagem encontrá-lo na Câmara Municipal. Eu estou aqui na Câmara, pelo menos eu estou aqui das funções. Ao chegar na Câmara, nos informaram que ele não esteve por lá nesta segunda-feira. Nós insistimos em falar com o palarmentar, mas ele não quis responder as acusações. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa denúncia, vereador? Eu estou entrando aqui nas terras, vai cair um pouquinho a ligação, tá? Só uma liga para ele, por gentileza. Obrigado, hein? A Comissão de Ética da Câmara Municipal de São Sebastião abriu uma sindicância interna para apurar as denúncias. Caso seja comprovado que o vereador assediou a funcionária, Maurício Bardusco poderá perder o mandato. A Comissão de Ética começou já nesta semana escutando, começou as oitivas. E acredito que em um período de 30 a 40 dias nós já tenhamos aí um resultado final dessa situação. 7h50 agora, a Embraer anunciou a venda de até 30 jatos comerciais da família 190-195 para a empresa norte-americana CIT, que atua no mercado de leasing. O pacote inclui ainda outras 10 opções firmes de compra. Caso o negócio se confirme, o contrato pode chegar a mais de 1 bilhão de dólares. A entrega das aeronaves está prevista para 2015. Os jatos Embraer 190 e 195 estão em operação desde 2005 e podem ser configurados com até 122 assentos. E atenção motoristas de Jacareí para os locais fiscalizados por radares móveis nesta terça-feira. Um radar foi instalado na Avenida Santa Cruz dos Lázaros, o outro na Rua Nézia Ruston e um terceiro equipamento monitora a velocidade dos veículos na Avenida das Indústrias. E no próximo bloco, as vagas de hoje na nossa Agenda de Empregos. 7h51, não saia daí, a gente volta já. E aí E aí